Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Hoje é uma notícia não muito legal, né? Motorzinho da Titãzinha Varetada deu ruim. Aquele lá que eu fiz semana passada, se não me engano, já deu ruim rapaziada. Por que? Eu não sei. Vou abrir aqui junto com vocês. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Jurandimos com aquele vídeozão todos os dias. Rapaziada, não sei o que aconteceu com o motorzinho Varetado, mas ele parou, não funcionou mais. Mas pelo menos não deu barulho nenhum. Se não deu barulho é porque não quebrou nada. Então, vamos descobrir o que foi. Por que? Eu já abri a tampa de cima e já vi mais ou menos o que aconteceu, certo? Não sei se foi algumas aceleradinhas fortes, mas acredito que não. Por que? Essa peçazinha estava com um pouco de desgaste. E o que acontece aqui, pessoal, é que nem tudo a gente pode trocar, certo? Ah, Jurandimos, mas está errado. O certo era você ter trocado tudo. Pessoal, você entende. Você que é mecânico, você que está aí me assistindo, sabe. O cliente veio aqui, ele tem suas limitações financeiras. Não adianta eu ver ele chegar com o motor aqui. Precisando. Não adianta ele chegar aqui, o motor está bem surrado, ou a moto está bem surrada. E a condição, vamos dizer assim, a condição dele está dando para botar só a metade das coisas. Não adianta eu botar tudo sem que ele esteja me autorizando a colocar. Entenda bem. Eu não estou... Ah, está tirando o seu da reta. Não, pessoal. Entenda muito bem. Porque um motor desse, se você for fazer com tudo que tem direito, a gente sabe que ele não vai sair barato. Não vai sair barato. Além do mais, que esse motor faltou óleo. Ele rodou com 50 ml de óleo. Só que a parte de baixo ficou, ó, tinindo, zerada. Não enganchou nada. Ficou filé. Só que o detalhe que eu vi aqui nesse motor, pessoal, foi que ele, na parte de cima, ele soltou uma pecinha. Certo? E essa peça eu vi que estava desgastada. Mas só que várias outras vezes a gente vê peças nesse mesmo desgaste, mas ele não solta. Certo? E às vezes também vai depender de um conjunto completo, né? Está todo um pouco desgastado. Então isso pode acontecer. Mas vamos ver primeiro realmente se foi isso. Ou se não, por algum outro motivo isso pode ter acontecido. Então, me acompanha aí, bora ver lá o que aconteceu com a titanzona varetada aqui. Eu fiz o motor. Será que se deu ruim? Será que foi minha culpa? Não, acho que não. Na verdade, nem culpa minha, nem culpa do cliente. Por quê? Ele não estava com a condição de fazer por completo como eu deveria, certo? Até no entanto que ele não quis que abrisse a parte de baixo, né? Passando o caminho agora aqui. Ele não quis que abrisse a parte de baixo porque se fosse para abrir, teria que trocar tudo. Biela, rolamento. Só que ele não estava com aquele desgaste de você dizer assim, ó, não vai dar para rodar. E infelizmente, rapaziada, aqui na minha cidade, as condições da galera, infelizmente, quem trabalha aqui junto com a gente aqui, aqui na mesma região, sabe que as condições não são boas, pessoal. Às vezes o trabalho, se tem um trabalho, mas paga pouco. Se você está com aquele pouquinho de renda, já tem que manter a família, tem que manter o transporte. Infelizmente, estará sujeito a esse tipo de coisa. E eu também estou sujeito a essa situação. Por quê? Por causa que eu vou ter que fazer e não vou ter que cobrar nada. Entendeu? Aí eu já estou no prejuízo. E o cliente também vai estar me prejuindo que ele está precisando da moto. E o que está acontecendo? A moto está parada aqui, certo? Mas eu vou fazer aqui, certo? Por garantia da oficina. Tá certo? Porque dá certo aqui a gente mostra. O que não dá certo a gente mostra também. Bora ver o que foi que aconteceu? Olha aí, rapaziada. Já abri a tampa de válvula e já deu para identificar o que aconteceu aqui. A chaveta de válvula soltou, pessoal. Viu? Ah, Jurendi, por que isso pode ter acontecido? Primeiro, desgaste da chaveta. Desgaste desse pratozinho aqui. Então, ela não vai prender, não vai travar a válvula o suficiente. Pode ser por isso. Ou se não, pode ser o guia também que esteja com alguma identificação e esteja agarrando a válvula. E aí não deu tempo a válvula voltar quando o pistão subiu. E pode ter dano na pancada. Por isso ela não funcionou. Ainda bem que ela não funcionou. Porque se ela tivesse funcionado, essa válvula teria caído. Se ela tivesse pegado, ela teria caído. E aí o estrago tinha sido maior. Aí o prejuízo era grande, rapaziada. Aí tinha sobrado para a oficina também. Certo? Mas, graças a Deus, deu tudo certo aqui. Eu vou desmontar aqui. Vou mostrar para vocês. Viu? E aqui, vou tirar. E vou falar com o rapaz se ele quer que compre um novo por completozinho. Certo? Porque é assim. A mão de obra é minha. Certo? Agora a peça é dele. Tá ok? Agora se tivesse estragado alguma coisa do que eu coloquei aqui para baixo. Aí sim a garantia da loja. Tá certo? Mas essa peça colocada, que no caso ela foi colocada ruim. No caso eu coloquei ela ruim do jeito que estava, porque o cliente não estava com condição de colocar ela nova. Um kitzinho desse daqui, um kitzinho de um prato, com essas duas chavetazinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele custa 90 e poucos reais, pessoal. 90 e poucos reais aqui na minha cidade original. Só presta se for original. Entendeu? A peça é por conta do cliente. Agora a mão de obra é minha. Certo? Bora fazer aqui a desmontagem e mostrar para vocês. Olha aqui, rapaziada. A válvula realmente desceu. O pistão pegou ela. Certo? E foi isso. A válvula que tinha sido colocada. Amassou. Ela já não entrou por completo mais. Por isso não vedou. E vamos colocar agora. Não tem jeito. Vamos ter que colocar tudo novinho, né? Aquela parte que eu mostrei para vocês aqui, ó. A chaveta aqui, ó. Vocês já podem ver que está só com uma, certo? Então uma soltou. Percebi que ela foi alisar. Olha aí, pessoal. Esse relevozinho que tem nele, ó. Está quase gasto, ó. Aí. Aparentemente a gente acha que está bom, mas não está. Espera aí. Deixa eu focar um pouquinho. Para vocês verem. Pronto. Não deu não. Pronto. Olha aí. Aparentemente a gente vê que como se estivesse bom, né? Mas não está, pessoal. Aí não tem jeito. A gente vai ter que colocar um novo, certo? Colocar outra válvula. Que no caso aqui, a válvula é por minha conta. Essa daqui. Certo? E agora as peçazinhas aqui é por conta do rapaz. Viu? A chavetazinha com esse pratozinho. A gente chama de prato. Certo? E a gente vai trocar das duas. O certo é das duas. Sendo que essa daqui é a que está dando. Essa foi a mesma que apresentou o defeito da outra vez. Certo? Valeu? Rapaziada, então é isso, rapaziada. Se gostou do conteúdo, vai logo deixando aquele joinha para fortalecer. Se inscreva você no canal se não for inscrito. E ativa o sininho das notificações, porque todo dia, meio-dia e seis horas, está saindo um videozão aqui. Valeu? Até a próxima.